O desmatamento na Amazônia diminuiu. Entre agosto de 2013 e abril deste ano, os alertas de destruição na região foram de 1.500 km², uma redução de 20% se comparado ao período anterior. Os dados são do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Segundo o IBAMA, os resultados se devem ao aprimoramento da fiscalização.